Bem, Andressan, antes de mais, bem-vindo. Que emoções tens no dia em que cumpres um sonho como jogador profissional, que é jogar na Primeira Liga Portuguesa? São muitas emoções, muitas alegrias, afinal, tal como você disse, era um sonho para mim, é um sonho e agora é um sonho realizado, o assinar pelo Rio Ave, o estar na Primeira Liga Portuguesa. Assinar por um clube como o Rio Ave é o maior desafio da tua carreira? Até agora eu posso dizer que sim, porque é o estar na Primeira Liga, é o jogar na Primeira Liga e um clube como o Rio Ave, um clube grande, muito contente e um grande desafio. Para quem não te conhece, quais são as tuas principais características como jogador? Bem, rápido, gosto de pintar e o resto vou deixar para mostrar. O que é que promete-se aos adeptos rioavistas neste momento? Sem dúvida, prometo lutar pela camisola do Rio Ave até o fim.